Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E hoje eu vou fazer um vídeo da atualização 1 de abril de 2016 do Legend Online Espero que seja um vídeo bem super, hiper, mega, master rápido E vou falar algumas coisas que eu notei aqui nesses primeiros 5 minutos, né, logando hoje O pessoal aqui deu um prêmio na parte de destaques, pacote de compensação e nova versão de login Também foi notado que eles deram novas, resetou algumas pedras, eles tiraram a pedra de destino ali Que vocês teriam investido, né, eu vou tentar falar o mais rápido possível e deixar o vídeo mais possível direto Que seria que as pedras de destino agora você tem determinação, tenacidade e o outro aqui, eu esqueci o que é É, é, determinação, tenacidade e determinação de novo, né, mas é uma determinação, tipo, meio diferente Sabe, então a parte da determinação, primeiro aqui, você tinha ataque e defesa, eles misturaram e devolveram as pedras E vai ser equivalente a 1 É, só lamentos pra quem opôs isso daqui pro máximo level 20, se eu não me engano, ou 25 Não vou lembrar que level que chega isso daqui agora Mas, né, tá tendo aí os eventos É, também colocaram aqui um ícone novo chamado caixa do jogo Alteraram os ícones pra, pro personagem que você tá usando aqui o guardião E qual que é o, é, enenjar que você tá usando no guardião E o teu enenjar modificou aqui o layout aqui pro esse canto Não sei se vocês vão tá observando bem, né, mas tá alterado aqui É, não mudou nada nas outras abas aqui Tanto na aba do inenjar Quanto na aba da guilda do clã, quanto na aba da mochila É, continua as mesmas coisas É, um grande diferencial que teve aqui Foi essa questão da parte do aprender Né, que modificou aqui Antes era aqui embaixo Agora, e aqui em cima, eles colocaram nessa Nessa lateral aqui, que eu achei bem estranha, na verdade Pra não falar, é tipo, bizarro E eles colocaram aqui É, a fúria dos deuses Que significa, é, que você vai usar E você pode clicar aqui em esquecer Não sei se isso significa que você vai manter Ela aqui em cima, né Ou não E se você consegue substituir Ou simplesmente você agora compra E já dá pra guardar Ou não dá pra guardar É, então eu não vou gastar ainda, né Se eu clicar aqui, ó Ó, diamante vinculado Eu não sei se essa passiva vai substituir a outra aqui Eu acredito que ao aprender É, ó lá Se estiver cheio, você poderá mudar A habilidade já existente Então se estiver cheio aqui Mas, enfim Né, ó Pode obter graçadamente Compreensão aleatória Opa, lá Após Ah, entendi Mas eu não sei o que eu aprendi E o que eu tirei aqui, né Mas fazer o que, cara Eu aprendi aqui, ó Então eles estão dando habilidades de graça Não sei se essa habilidade de graça Pode comprometer as outras demais habilidades Como eu não tinha nenhuma habilidade aqui Espero que não comprometa Senão Ferrou, né, galera Mas, enfim Tava de graça Eu cliquei aqui em aprender E foi essa habilidade ali Não sabia que isso tinha mudado tão bem É, acho que aqui não dá pra mexer em nada ainda O fundir aqui Né, tem aqui, ó Pra transformar no novo Yenger Equipamentos do Yenger Acredito que não tenha mudado nada ainda Só mudou na parte aqui Que eles liberaram A parte divina aqui, né Isso aqui eu achei bem interessante, ó Reduz aqui Ataque de fogo e etc E aqui reduz Ataque Todos os ataques recebidos Reduz em 10 É o ataque de luz É, tem algumas coisas aqui Que o pessoal geralmente pega Que é Recuperar 3 pontos de libertamento E geralmente essas duas passivas aqui Agora eu não sei se Se eu comprar Né, se eu vou ter Se essa passiva vai substituir uma das duas Ou se essa passiva vai Simplesmente entrar aqui Que antes ela substituir Mas se você tiver full Você não vai ter o que fazer Ela vai substituir uma das duas Então talvez seja legal Aqui você clicar aqui em esquecer, ó Você também vai gastar diamante Então tem que tomar Meio que cuidado com isso Pra colocar e diminuir Aí ferrou-se Uma coisa que eu percebi Que ficou muito interessante E bacana É que o caminho do céu Agora não tá mais dando chifre, cara É, então tipo Meio que lascou Vim aqui todo dia Né, os prêmios aqui De primeira instância Eles foram bem bacanas Né, eu ganhei É, bastante Esfera do Aquela esfera verde Essa esfera aqui de energia Eu já tô com 1.337 Eu ganhei ali Teve uma que eu fiz ali Que eu ganhei muito dessas esferas Acho que eu cheguei a ganhar quase 300 Mas tem que tomar cuidado Porque Você pode comprar 100 pontos E Às vezes Se eu já completei aqui E eu for fazer de volta É, eu não vou ganhar os mesmos prêmios Porque eu já concluí a missão Então você ganha apenas uma vez E tá mais fácil Pra questão de você conseguir As estrelas Eu ganhei aqui, ó 5 lágrimas de fogo Agora não tem aquela questão de dano Que tinha antes E também aqui Ganhei estrela da escuridão Não vou usar pra nada Essa porcaria Pra falar bem a verdade Acho que vou usar só de fogo Mas vou guardar em algum lugar Que eu não sei ainda E a questão dos pisos aqui Que você vai ganhando Por piso, certo? Não sei como é que eu vou conseguir Explicar isso pra vocês aqui Fazendo Porque assim que eu entrar Você vai clicar aqui em procurar E você vai ganhando por piso Assim como se você fosse Participando e tudo mais Tem uns buffzinhos aqui, ó Que você pode estar gastando aqui 100 pontos de pesquisa Pra ganhar o buff E tá acumulando aqui A resistência Pra você ficar mais forte Pra enfrentar os anjanjars futuramente Então não vai ter mais chifre Quem acumulou o chifre Que é que nem eu Que tava guardando aqui, ó Toda vez que eu uso Ele já dá sempre isso Dá 20 areia estelar Se eu ficar clicando aqui, ó Ele não abre mais Aquele negócio do jogo Dá esfera de energia Esfera de energia Cristal de areia Esfera de energia Ficou meio ruim? É, ficou Porque você não vai mais Ganhar nada de bônus De diário aqui Então ganhou Fez os pisos Sinto muito, cara Já era Mesmo que você dê um desafio Né Aqui, se eu clicar aqui Num que eu já completei E for desafiar Eu não vou ganhar o prêmio de novo Vou fazer aqui Só pra mostrar pra vocês Enquanto isso Eu vou tentar carregar Outra tela aqui do jogo Não sei se eu vou conseguir Mas Tá meio bugado Isso daqui Pra falar bem a verdade Pra vocês Tá muito bugado E dá uns lag Dá uns lag, ó Não funciona direito Tá um inferno, cara Então, ó Vamos lá Já completei Ó Tive fragmento Antirresistência Esfera de energia Não teve Não teve Fiz a lutinha aqui Gastei aqui 20 Não teve nada Agora Se eu clicar aqui Pra procurar Ele vai abrir um mapa Nada a ver Eu não gostei Dessa parte aqui também Você vai clicar em procurar Ele só vai andando E vai, ó Ganhei mesmo movimento Ganhei ouro Daí ele vai aparecendo Nos prêmios Ali embaixo, cara É tipo É como se fosse o chifre Isso daqui Só que eu achei Um pouco ruim Ou não Porque assim Se eu tiver lá pra frente Na parte dos pisos Mais difíceis Como que vai ficar, né? Ó aqui, né? Aqui apareceu um ladrão Antes eu nem sabia Que tinha essa parte aí Então se tiver lá pra frente Os boss Mais difícil Etc, etc, etc Como que eu vou fazer Pra ganhar os recursos Prenos Porque se você ganhou Uma vez Já era Não vou ter mais Como ganhar Os chifres E aqueles itens É... Diariamente Né? Não sei se isso daqui Tem reset Eu acredito que não Mas você vai clicando aqui Em procurar Ó, vai 20 Ó, já ganhei 20 Esfera de energia É... Em vez de você ficar É... Abrindo carta Você vai simplesmente andando Se isso daqui Vai resetar Ou... É... Vai passar por piso Ó, esse daqui é o piso Primeiro piso Eu não sei Porque aqui não tem nenhum Aqui tem uns botãozinhos De próximo Mas... Vamos ver futuramente Como é que vai funcionar isso daí Tá? Então essa é uma coisa Da atualização aqui também A... A outra aqui é que Né? Chegou Esse jogo Que eu já tinha explicado pra vocês Da... Da pescaria Né? Mas acho que eu fiz isso Em outro vídeo O que que acontece Tá tendo agora os eventos Que toda quarta-feira Vai ter soldado saqueador E toda sexta Vai ter aventura na nuvem E a princípio Toda segunda e terça Vai ter pesca Então tipo Não sabe até que dia Que a pesca vai ficar aberta E aqui tem uns prêmios Pra você pegar Os peixes do fundo Dão 10 moedas do jogo Ah, mas... Ah, os prêmios aqui São meio bosta Eu falei Cara, eu preciso de armação da fera Mas... Realmente os prêmios São bem... Bem bostas Na verdade Né? Mas fazer o que? É... Outra coisa também Que mudou Foi o prêmio de login Que isso daqui vai sair futuramente Né? São só 7 dias Tem essa árvore de ouro Que custa cash Que acreditou Que já existia também É... Não vi se mudou Alguma coisa Na loja É... Do mercado Que tinha aquela loja Do arredores Provavelmente Não mudou porra nenhuma Na expedição do Anjar Se você vai até É... O level 18 Você consegue colocar Bot pro level 18 Então a loja aqui Continua a mesma Falcatrua de sempre Na arena Eu não verifiquei Mas acredito Que não tenha mudado nada Continua as mesmas Falcatruas de sempre Na loja da arena Muito provavelmente É... Não mudou a quantidade De material Continua a mesma porcaria É... Vamos ver o que poderia mudar Aqui no guarda escolhido É... A expedição do Anjar Agora Se eu... Que nem eu falei pra vocês Se vocês for até o 18 Aqui ó Guarda desejado Convocar É... Não tem muita coisa A arena Aqui continua a mesma porcaria Ó 5 para invocar a guarda E tem aqui o guarda desejado Que vai pro... Pro negócio de vocês lá Como eu limpei o cache Né? Então Não mudou nada Continua a mesma porcaria Enfim É... Não vi ainda como é que tá A... O mapa e a cidade Mas Vamos lá dar uma olhadinha Então Não mudou nada Deixa eu ver aqui Se vocês já colocaram Um negócio pra fazer Poção da... Poção da... Que tinha aqui As caixas mágicas Não Tem aqui a parte Da caixa mágica Que eles tem que colocar Opa Colocaram sim O sangue de Zeus Esse sangue de Zeus Aqui ó Já tem sangue de Zeus Pra caralho Só que vai faltar aqui Os leites do cordeiro Né? Então Né? Dá pra fazer caminhas Colocaram finalmente Vamos ver se eles abriram Aqui em cima A parte do estábulo Né? Que essa parte aqui Do estábulo ainda não abriram Ó Não aberto Essa parte aqui É pra ficar cavalo e rena E aqui embaixo Vai ficar só boda e vaca Né? Então Mas eles como não abriram ainda Então paciência Mas agora já dá pra fazer Sangue de Zeus Na fazenda Pra quem tava guardando Igual eu fiz ali Vou agastar a camisa Talvez eu pegue mais uma vaquinha Porque eu preciso de muito leite Ou simplesmente aguarde Eu não tenho muita pressa Em upar A parte dos cavalo E etc, etc Até porque agora Ficou um pouco melhor O caminho do céu Né? Mas enfim Não ficou tão bom Mas ficou mais ou menos No atalho do cosmo Não mudou nada A parte das runas Continua a mesma porcaria Dom natural Ainda tem a parte Dom natural épico Aqui Que você tem que elevar E tem que ter pontos De dom natural épico Né? Mas eu não tenho XP aqui A falta XP pra mim tá elevando E escolhendo alguma porcaria A mais Na batalha aqui Não mudou nada também Tá o cavaleiro aqui Só tem aqui o número Selecione a posição do líder Número 2 Tem um Aqui pré montado Já aqui embaixo Tem as posições Que você pode tá Colocando o seu personagem É bem Bem ridículo Na verdade Mas Agora você não consegue Mudar aqui Ah Eu quero que ele fique Número 1 Tá vendo? Tem um número aqui Então Meio nheca Né? Mas fazer o que? Mudou? Mudou Então paciência É Atalho do guarda Aqui O guarda Vamos ver se mudou alguma coisa Tipo assim Mudou Chegou ali Pra você fazer Agora todo mundo Vai poder ter o guardião Level máximo Provavelmente Porque pode fazer Pode fazer ali O sangue E vai ter Tem aqueles eventos Que você precisa consumir Um tanto de prêmio Ou um tanto de sangue De Zeus Aqui Acho que nem tá tendo Esse evento ainda Deixa eu voltar Pra minha cidade Acho que aqui Tá aqui o pá Em algum lugar Vai ter aqui Que você teria que Tá O pando Né? O sangue de Zeus Aqui você tem que Consumir o sangue de Zeus Mas não tá aqui Então Os eventos Continuam a mesma porcaria Gema level 9 Gema level 8 Sintetizar cristal Né? Eu até Dei um tempo Na parte dos cristal Não mudou nada Os eventos Vão continuar A mesma porcaria Na parte do atalho Aqui das feras Continua tudo igual Não tem pouca pedra bestial O povo tá tentando Fazer Geral Investir Na parte do Na parte dos Enjar Que a ideia É focar no Enjar 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 Tiraram aqui A batalha dos Enjar Como vocês podem ver Não tá tendo mais Aqui as opções Aqui que tinha Batalhar Enjar Se eles vão tirar A batalha do Enjar Boa pergunta Galera Onde é que eles Enfiaram a batalha Do Enjar No rabo Porque não tem Mais aqui Não tem nem A parte Da batalha De você Da arena Lá né Que seria Acho que vocês Vão ter que ir Pelo Arena E a batalha Do Enjar Vai ter que ir Aqui na arena Do Enjar Vai ter que Tipo digamos Ir no NPC Ó A single player Vai ter que ir Na arena O que eu acho Meio ruim Porque aqui É um atalho Bem melhor Fica ali no cantinho Então se você quiser Agora batalhar No Enjar Você vai ter que ir Lá na porra Do NPC Lá embaixo Isso acho que Ficou meio bosta Eles devem Ter que consertar Essa porcaria aí Eu não gostei Olha aí A arena do Enjar Se vocês não tiver Mas é Sempre a partir Das 23 horas E sei lá Cara Tá aqui Vamos ver aqui Deixa eu até Trocar aqui Tem que começar Com o especial Sempre Distância do grupo Blá 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 Bom Não sei se isso daqui Bom Vamos dar um iniciar Aqui Não sei o que vai acontecer Se vai entrar Se sou eu Que vou controlar Ou se vai ser Ó Vai ser automático E a princípio A arena Tá contra Personagens normais Então Talvez seja Um piso Talvez seja Alguma coisa Foi tão rápido Que ninguém viu Coletar prêmios Uma vez na semana Porra Que bosta Ó Fortalecimento Ó Ó Pra quase Fortalecimento O Enjar 30 E a esfera De energia 700 Blá 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 Esse é o da semana Prêmio do rank Eu vou gastar Bastante Né Aqui ó Já tem o rank Aqui eu tenho que esperar E O que eu percebo aqui Que eu posso ter Dez vezes Só agora E Não precisa mais ser A partir das 23 horas Aqui tem o relatório Né Ó Você desafiou o Hugo Venceu Eu não preciso mais selecionar quem que eu quero atacar Eu só vou iniciar aqui E clicar aqui pra resfriar Então tipo Não tem mais horário determinado Mas meio que ficou meio bosta né Mas tudo bem Eu não sei se você ataca só as pessoas daqui do meu servidor A princípio eu acho que não Porque tá aqui um rank Tem até o trincaquiquagésimo O lalagésimo Até o cara level 100 Hiper mega master blaster fodão Então tipo foda-se né Quantos pontos Não explica A distância do grupo de prata 49 pontos Se eu vou só atacando E subindo pro ultimo Então vai ser mais que na sorte ou não Pra tá fazendo o rank da arena Ficou melhor assim? Não ficou? Coloquem aí nos comentários desse vídeo Eu sei que o prêmio do rank Tá bom Se eu me manter nesse rank aqui Mas Tem algum prêmio aqui assim Grupo de bronze Ah beleza Então vai aumentando Você vai evoluindo de grupo Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Até você ficar bonzão Fodão E opa Todos os personagens Mas o início é sozinho Você não escolhe porra nenhuma Provavelmente na troca da metícia Não mudou nada Aqui a gente continua tendo a porra do modo divino A síntese Não mudou nada Continua ali as armaduras Acessórios épicos Etc Então assim Dos males Ficou mesmo a porcaria Vocês Vem aí que não teve muita diferença Só tiraram outro NPC daqui Tiraram A modificação de alguns NPCs Arena do Inger agora você vai ter que ir na arena O que eu achei uma porcaria E o caminho do céu Vai ser meio individualista Então Vocês veem aí o que vocês fazem Se vocês gostaram Se vocês odiaram Essa nova atualização Acho que isso é Parte 1 apenas E a gente segue aí Bola pra frente E foda-se né cara O que eu gostei mesmo Foi dessa parte aqui Do Que a expedição agora Eu dou aqui ó Número de boot Até o piso 18 Depois eu tento passar lá Pro piso 19 e tal E já era Bom Como já passaram das 23 Provavelmente eu perdi o boot de hoje Não sei Não sei porque que não dá certo Ó Tô tentando Não é possível desafiar Ou usar boot Não sei se é porque Tô bugado em algum outro boot Ó Voltou aqui o desafio Do labirinto Duas vezes fazendo labirinto Aí na semana Aquele outro desafio Lá deve ter bugado Então foda-se Né Paciência É E é isso Que eu queria mostrar pra vocês Algumas modificações Que eles colocaram E nada que me agrade Assim De primeira instância Assim De primeira Né Tiraram os chifres E a princípio Se o chefão tiver Difícil lá O caminho do céu Vai ficar de novo É Como você não tem um prêmio diário No caminho do céu Antes você tinha um chifre Que todo lá Você ia lá Né Por dia e tal Agora você fez E acabou Você não vai ter mais prêmio Ou sei lá Se resetar Na semana Eu não sei ainda Porque o negócio é muito É muito novo Então com relação ao caminho do céu A minha crítica seria essa Porque meus chifres Aqui ó Já era Só clico nele Eles não abrem Eles viraram alguma coisa simples Né E não vou mais ganhar chifre Futuramente Então já vou abrir todos aqui Eles não valem nada Vale 500 de ouro Esse tipo de chifre Já não Não convém E agora a gente pode também Criar sangue de Zeus Lá na fazenda Isso também achei Uma coisa que já virinha Que já era pra vir Já tava contemplada aí Enfim Por enquanto é só O que eu vi aqui Não entrei na multe Não entrei na torre do soberano Nem nada E a coisa do Da arena do Yanjai Que ficou meio bosta Agora você não sabe Se você tem que fazer arena Você não Né Tem que ficar indo lá toda hora E essas lágrimas aqui Vão ficar aqui me atrapalhando Talvez areia estelar E fragmento da lágrima Consiga mais Né Recuperar lá O que eu perdi No passado Mas a princípio A gente acha que é isso O jogo tá aí Né É um jogo ruim Não recomendo que vocês joguem Só tô mantendo aqui Esse vídeo Etc Etc E etc Um bom Jogo pra todos Vou tentar tirar uma arqueirinha Futuramente lá Se der Se não der Fold Que aqui ó Peguei os fragmentos Mas tô juntando 50 Pra tentar Gastar E achar Um Um negócio No Aqui Infelizmente Você não consegue matar Os personagens Que estão aqui parados Né Vai ficando aqui listas E mais listas E mais listas Infelizmente Bom é isso Muito obrigado Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Entre lá no Youtube.com Barra Godo Oficial E também na minha página No facebook.com Barra Godo Oficial Se tiver mais alguma atualização Mesmo que seja ridícula Ou pouquinho Eu talvez poste aí Como atualização Parte 2 E por aí vai Beleza Então é isso Muito obrigado pra quem assistiu Pra quem não assistiu E não ficou aqui Foda-se E é isso E até o próximo vídeo E é isso